Fala, liderança do Clube Multinível! Hoje nós estamos aqui na região de Itabuna. É isso mesmo que você está ouvindo. Chegou a sua vez, a região de Itabuna, a região de Ilhéus. Agora já tem centro de distribuição do Clube Multinível. Eu estou aqui com o meu amigo Jorge Português, presidente do Clube Multinível. Estou aqui com o meu amigo Itamar, também presidente. E quero aproveitar a oportunidade e lhe convidar para você conhecer um pouquinho dessa estrutura que eles prepararam para melhor atender você. Vem comigo! Olha que bacana! A loja ainda não está 100% pronta. Ela está em processo de montagem. Então aqui você pode perceber que ainda vai entrar o painel de exposição dos travesseiros e dos nossos colchões. Mas nós já temos aqui o estoque de perfumes, hidratantes, palmilha, café gourmet, a maca peruana, o travesseiro. E também nós já temos o estoque dos colchões terapêuticos do Clube Multinível. Você que faz parte desse time aqui de Ilhéus e Itabunas, você está de parabéns pelo grande trabalho que vem desenvolvendo. Chegou a sua vez! Se você está assistindo esse vídeo e ainda não faz parte de nossa família, aproveite agora mesmo, faz o C e vem!